Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, ex-companheiro ficar no imóvel com os filhos do casal não afasta direito do outro à extinção do condomínio. O colegiado estabeleceu que o fato de um dos ex-companheiros residir com os filhos no antigo imóvel do casal não é, por si só, causa suficiente para afastar o direito do outro à extinção do condomínio. Assim, a terceira turma reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná para permitir que o autor da ação venda o imóvel comum que possuía com a ex-companheira, adquirido mediante alienação fiduciária. Após a separação, a ex-companheira ficou responsável pelo pagamento das prestações do financiamento e continuou residindo no imóvel com as duas filhas comuns. O autor ajuizou a ação para vender o imóvel e para receber belos aluguéis pelo uso exclusivo do bem. O juízo de primeiro grau determinou a alienação, cujo produto deveria ser dividido igualmente entre os dois, e condenou a mulher a pagar os aluguéis referentes à fração do imóvel pertencente ao ex-companheiro. Mas o Tribunal de Justiça do Paraná afastou a possibilidade de alienação dos direitos relativos ao imóvel por considerar o direito constitucional à moradia. O relator do Recurso Especial, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lembrou o entendimento do STJ, segundo o qual é direito potestativo do condomínio promover a extinção do condomínio sobre bem imóvel indivisível mediante alienação judicial. Aliado a isso, ele ressaltou que o Código Civil estabelece que é lícito ao condomínio, a qualquer tempo, exigir a divisão da coisa comum. O relator também verificou nos autos que o bem está na posse da ex-companheira há mais de quatro anos, e mesmo sendo anunciado para venda durante todo esse período, não foi fechado nenhum negócio. Em razão do tempo decorrido, o ministro considerou não ser razoável em deferir o pedido de alienação judicial, tendo em vista que a utilização exclusiva por parte da mulher impede seu ex-companheiro de dispor do imóvel. O relator observou ainda que no momento da dissolução da união estável, foi combinado que a mulher ficaria residindo no imóvel sem a necessidade de pagar por isso até a venda do bem, o que, segundo o ministro, impede a cobrança de aluguel. Obrigado.